E olha, uma jovem foi presa pela polícia militar ontem à noite quando ela buscava atendimento no hospital evangélico. Ela tinha tirado a tornozeleira eletrônica e tinha um mandado de prisão expedido pela justiça pelo crime de tráfico. A polícia militar recebeu a informação em denúncia anônima, dando conta de que uma ex-presidiária grávida, identificada como Ana Paula Campos da Silva, procurou atendimento no hospital evangélico na noite desta sexta-feira. Até aí, tudo normal. O fato é que a gestante teria comentado com uma amiga que estava ao lado que havia retirado a tornozeleira eletrônica momentos antes de ir ao hospital. Uma enfermeira ouviu a conversa e ligou imediatamente para a polícia. Chegando à unidade de saúde, os policiais constataram que há em aberto um mandado de prisão contra a jovem por tráfico de drogas. Uma denúncia repassada pelo Copom, a nossa equipe, que estaria sendo atendida aqui uma paciente e contra ela constava um mandado de prisão em seu desfavor. A equipe deslocou até o local, fez o contato com as seguranças aqui do hospital. O mesmo levou nós até essa paciente, consultamos o nome e ficou verificado esse mandado de prisão em aberto. Vale a pena ressaltar que a mesma estava portando a tornozeleira eletrônica e retirou essa tornozeleira por conta própria. Talvez isso tenha gerado um mandado de prisão contra ela. O próximo passo, depois, ela recebendo o alto aqui do hospital, ela vai estar voltando para a cadeia. Perfeito. A equipe vai ficar escoltando a mesma até a alta. Posteriormente, iremos encaminhar ela à DP para que sejam tomadas as devidas medidas. Os policiais chegaram lá, verificaram a denúncia, comprovada que ela realmente tinha uma mandada de prisão em aberto. Mesmo sendo atendida, os policiais tiveram que aguardar ela receber a alta para levá-la até a delegacia mais próxima.